Abertura da mesa de cura, você vai se curar do mal da tua cabeça, do teu corpo e do teu caminho, com o poder da fé. Tenha fé, porque neste momento a lira está firme e forte para ajudar você. Depende da tua fé, vai ser curado agora, seja homem ou mulher. É na roça da lira, na corrente da lira. Você que estava triste e hoje vive feliz. Eu vivia muito triste nesse mundo. Doente, sem ter alegria, eu hoje vivo alegre e a cura se recebe. Agradeço ao meu amigo Certe, eu vivia muito triste neste mundo. Doente, sem ter alegria, eu hoje vivo alegre e a cura se recebe. Agradeço ao meu amigo Certe, seu Certe na lira está feita corrente. Doente, vamos todos cantar, pra salvar o doente. Seu Certe não bebe, seu Certe trabalha, a cura se abenca, seu Certe não falha. Seu Certe não bebe, seu Certe não bebe, seu Certe trabalha. Seu Certe não bebe, seu Certe trabalha, a cura se abenca, seu Certe não falha. Viva seu Certe! Seu Certe, sem ter alegria, eu hoje vivo alegre e a cura se recebe. Agradeço ao meu amigo Certe, seu Certe na lira está feita corrente. Vamos todos cantar, pra salvar o doente. Seu Certe não bebe, seu Certe trabalha, a cura se abenca, seu Certe não falha. Seu Certe não bebe, seu Certe trabalha, a cura se abenca, seu Certe não falha.